Olá pessoal do canal, tudo beleza? Galera, neste vídeo falaremos com vocês a respeito de emulação de Sega Saturno e mais precisamente do emulador SSF. Este emulador é um dos melhores emuladores conhecidos do console Sega Saturno, porém a integração em front-ends peca no quesito praticidade, pois todos sabemos que este emulador utiliza o drive de CD ou DVD da máquina onde estiver executando. Muitos trabalham com esse emulador se utilizando de softwares que geram drives virtuais em seu PC, a exemplo do Diamond Toes e o WinCD Emo. Bem, aqui neste vídeo trataremos do lançamento direto dos jogos para Sega Saturno, sem a utilização de drives virtuais, de qualquer espécie, utilizando o plugin CHD-SSF-Master. Este plugin será responsável por converter o lançamento de arquivos no formato de compressão ISO para o formato em CHD, junto ao emulador SSF. Logo, os jogos deverão estar neste formato, ou até mesmo sendo convertidos para os formatos em CHD. Na descrição do vídeo, encontra-se um link com vários títulos já convertidos para este formato. Mas, se caso queira converter os jogos em CHD, abordaremos o método utilizando o próprio CMD do Windows e Scripts para realizar esta função. Estarão na descrição o arquivo utilizado. Ele é popularmente conhecido como CHD-Main. Mas o mais importante é que os comandos de conversão de arquivos funcionam prioritariamente em sistemas de 64 bits. Muita atenção ao sistema de seu Windows. Se caso possuir um sistema de 32 bits, opte por baixar estes arquivos ou converta em um PC com plataforma 64 bits e importe para o seu sistema de 32 bits. O emulador em si e o lançamento de jogos funciona normalmente nas duas plataformas. Outro aviso importante é que o SSF Loader, que é parte integrante do plugin CHD-SSF Master, sempre será reconhecido como um vírus pelo firewall ou antivírus do seu PC. Portanto, este tutorial destina-se para os casos onde realmente o seu arcade será colocado em um gabinete em particular, sem conexão com a internet. Ou seja, a execução deste processo em máquinas com arquivos como fotos, vídeos e seus arquivos pessoais é altamente não indicada por causar incompatibilidade de segurança no Windows. O segundo motivo se dá por conta da origem desconhecida deste plugin, não sendo criado nem editado por fonte conhecida. Portanto, não fica evidente se realmente trata-se de um vírus para hackear dados de PCs com sistema Windows. Mas em PCs que irão se tornar arcades, este risco fica anulado, pois estes têm realmente o objetivo de abrigar apenas front-ends, emuladores e rooms, sem qualquer risco a dados pessoais do utilizador. Espero ter sido claro quanto aos riscos envolvidos e não me responsabilizo pelo não cumprimento destas advertências. Bem, com todos os recados dados, vamos ao tutorial. Bem pessoal, voltamos e estamos aqui na página de download do nosso emulador. O link estará na descrição do vídeo, ok? E aqui, na página de download, teremos aqui o download do emulador, o download das BIOS do SEGA Saturno, o download do plugin CHD Master, que eu disse há pouco, o download do CHD Main, que é o conversor, tá pessoal, para os arquivos em CHD, e o download também de alguns arquivos .bat, que serão usados para lançar, tanto o emulador quanto os jogos, ok pessoal? E aqui, uma opção de download de um jogo já comprimido para o formato CHD, para que vocês possam acompanhar a videoaula, ok? Aí vocês baixem aqui do blog, tá pessoal? Para o PC de vocês. E aproveitem também para dar uma olhada aqui no conteúdo, tá pessoal? Disponível aí no blog. E também, lembrando a vocês aí que já existe também no canal, uma outra aula de SEGA Saturno. Só que aqui o emulador usado é o IA BAUSE, tá pessoal? Emulador esse que eu recomendo também, fortemente, porque ele é um pouco menos complicado, tá? De estar se lidando, e é bem eficiente no que se propõe, ok? Recado os dados aí, pessoal. Então vamos passar lá para a pastinha, para a gente estar observando os arquivos baixados, tá? Muito bem, pessoal. Estamos aqui na pasta com todos os downloads lá do blog do canal reunidos, ok? À medida que nós formos estar utilizando aí os arquivos, nós vamos estar abordando melhor o conteúdo deles aí, certo? Em primeiro lugar, pessoal, o que vocês têm que fazer, tá? Para estar começando as configurações aí, ok? A internet tem que estar desligada, tá? O antivírus também desabilitado, certo? E o firewall do Windows também tem que estar desabilitado. A internet, para a maior segurança dos seus arquivos, o antivírus mais firewall, eles irão bloquear também algumas configurações, tá? Desse esquema que nós vamos fazer aqui com o emulador SSF, ok? Então eu vou estar ensinando para vocês aqui como desabilitar, tá? O firewall do seu Windows, visto que cada um possui um antivírus diferente aí no computador, e pode estar desabilitando aí por conta própria, ok? Visto que eu já disse na introdução que esse tutorial se destina mais a computadores que vão ser voltados, tá, pessoal? Para o uso em gabinetes, ok? Que não utiliza antivírus e nem outros tipos de recursos de segurança no seu Windows aí, ok? Vamos até painel de controle, tá certo? Vamos aqui, ó, exibir por... Vamos colocar aqui, ó, ícones grandes. Vocês venham aqui na opção Firewall do Windows, certo? No de vocês aqui, como no meu, vai estar tudo aqui em verde, porque ele está habilitado. Vocês venham aqui na opção do canto esquerdo e vocês verão a opção Ativar ou Desativar o Firewall do Windows. Onde vocês venham aqui, Ativar o Firewall, desmarque Desativar. Na opção de baixo também. Deem um OK aqui, ó, no canto inferior. OK. O Firewall do Windows está desativado. Voltando aqui, pessoal, para a pasta onde estão os arquivos baixados, vamos executar primeiro aqui, descomprimir o nosso emulador, tá, pessoal? Vamos lá até o nosso set de emuladores. Vamos aqui na pasta Saturno e vamos descomprimir aqui, pessoal, o conteúdo do nosso arquivo. Muito bem. Ele vai se encontrar dessa maneira sem a pasta de BIOS. Então, nós vamos estar criando aqui, então, uma nova pasta com o nome BIOS, tá, pessoal? Muito bem. Iremos agora, pessoal, voltar aqui a pasta onde estão os arquivos e podemos aqui, então, excluir, tá? Este primeiro que a gente já utilizou e vamos fazer o seguinte aqui para visualizar melhor a janela do Windows, tá, pessoal? Vamos colocá-las aqui de maneira sobreposta uma ao lado da outra para que enxerguemos melhor, tá, pessoal? As configurações aí. O próximo arquivo a ser descompactado, obviamente, aqui, pessoal, serão as BIOS, tá, do SEGA Saturno. Então, vamos lá ao arquivo de BIOS e na pastinha BIOS que nós criamos há pouco vamos estar descarregando o conteúdo lá dentro. Muito bem. Podemos fechar aqui e excluir também, tá, pessoal? Este arquivo já é utilizado. Vamos voltar aqui, tá? Até o nosso diretório do emulador e vamos estar colocando agora, pessoal, o nosso arquivo de launcher, tá? Vamos lá. Vamos descarregá-los aqui. Podemos fechar e excluir também, tá? Esses arquivos de launcher é aquele tradicional que nós colocamos no Maximus Arcade, tá, pessoal? Para estar simulando o emulador e o nosso arquivo aqui, launcher, será o arquivo responsável por executar os jogos, tá, pessoal? Muito bem. Vamos estar agora, então, descomprimindo, tá, o plugin aí que eu disse para vocês anteriormente, tá, pessoal? Vamos entrar na pastinha aqui lá para a pasta. Ao descomprimirmos aqui, não houve erro, porque nós já, né, desligamos lá o firewall e o antivírus. Caso não tivéssemos feito isso, ele já iria excluir alguns arquivos aqui, tá, só da gente descomprimir, ok, pessoal? Então é bem importante que vocês observem, tá, este ponto aí. Podemos excluir também aqui. E vamos agora, pessoal, colocar aqui o jogo, tá, que eu deixei como opção aí de download, tá, é o Ertlg2, tá, ele já está em CHD. Vamos descomprimir para a pasta do emulador, ok, pessoal? Vamos aguardar aqui a descompressão. Podemos fechar aqui e excluir também este arquivo que a gente não está precisando mais, tá? O jogo aí, ele tem mais ou menos 204 MB, tá? É um tamanho bem inferior aí aos arquivos de ISO, tá? Ou os arquivos .bin que a gente encontra para download aí, tá, pessoal? O CHD main eu vou deixar por último, tá, pessoal? A parte de conversão eu vou estar abordando toda a configuração do emulador e os launchers também aqui para que a gente esteja se habituando com essa nova forma de estar executando o emulador e aí ao final eu vou estar abordando aqui as formas de conversão, tá, com esse arquivo CHD main, ok? Para que a gente não esteja misturando as informações durante a videoaula, tá, pessoal? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é estar executando o nosso emulador. muito bem, ele deverá abrir desta forma aqui para vocês, tá? Temos aqui, primeiramente, o menu File aonde temos aqui uma opção para carregar estados, ok? Para salvar o estado é uma opção para tirar uma snapshot aqui, ok? É uma opção para gravar som e uma opção para gravar vídeo, ok? E aqui é a opção Edit. Reparem aqui, pessoal, que em frente a cada opção existe aqui o atalho, tá, de cada uma delas, ok? Temos aqui o menu Hardware aonde se destina, tá, pessoal, aos drives de CD. Ela não será necessária para a nossa configuração aqui, tá, pessoal? Temos a opção Option e a opção About. About aqui é para a gente estar verificando a versão corrente do emulador e outras informações aí, tá, pessoal? Muito bem, pessoal, o próximo menu aqui é o menu Option. Temos a opção Option, a opção Graphic, as opções Rotation e o Window Size, tá, pessoal? Nós não vamos estar precisando muito delas aqui neste ponto, porém eu vou estar chamando a atenção de vocês para a opção Option. E é neste campo aqui onde se darão as principais configurações do emulador, tá, pessoal? Temos diversas abas aqui, ok? E a gente vai estar falando um pouquinho delas à medida que a gente for estar configurando aqui. A primeira e mais importante é configurarmos aqui, tá, o caminho de BIOS do SEGA SETTER, tá, pessoal? Vindo aqui no botão Browse, ao lado direito, e vamos escolher uma das BIOS disponíveis aí, tá, pessoal? Eu vou estar utilizando aqui a BIOS americana, ok? E abaixo aqui vamos escolher o arquivo STVBIOS, que também está presente aqui. E aqui as opções abaixo a gente não precisa estar modificando, apenas, pessoal, teremos que prestar bem atenção aqui à região Área Code, tá? Os jogos que forem de versões japonesas, eles não vão estar rodando, por exemplo, se aqui estiver marcado na versão americana, tá, pessoal? Então, dependendo aqui das BIOS, tá, para estar fazendo esse tipo, tá, de lançamento de jogos, ok? Aí vocês vão ter que estar prestando atenção nos tipos de jogos aí, tá, nas regiões dos jogos que vocês vão estar executando, ok? Bem, pessoal, vamos passar para a próxima aba, a aba Screen, tá? Temos aqui várias opções já marcadas, tá, por default, tá, pelo emulador. As que vocês vão manter aqui são a Stretch Screen, para estar esticando a tela Info Screen, ok? Aqui, ó, Enforce Aspect Ratio, vocês podem tirar, tá? Aqui, o Vsync, pessoal, se vocês quiserem aí, tiverem um computador um pouquinho mais veloz aí, vocês podem estar marcando, ok? E os filtros aqui, tá? É o Bilinear Filtro e Scanline, para aquelas pessoas que curtem esse tipo de filtro, ok? No meu caso aqui, eu vou estar tirando, tá? As demais opções aí, tá? Podem deixar por default mesmo, ok, pessoal? Temos aqui a opção Sound, não precisa estar modificando nada, e a opção Controller, tá, pessoal? Aqui, temos aqui a porta 1 e a porta 2, tá? Do nosso computador aí, e aqui é bem simples, tá, pessoal? Vamos definir aqui, ó, o tipo de controle que nós vamos estar configurando, no nosso caso aqui é o Control Pad, vamos aqui no botão Redefinir, e vamos estar configurando aí, ó, o nosso set de botões, tá, pessoal? É muito simples, ok, botões configurados, vamos passar aqui para a próxima aba, tá, pessoal? Temos aqui uma série de abas denominadas Programas 1 até 4, tá, pessoal? Essas abas aqui, pessoal, se destinam ao clock da CPU, ok? E também algumas características do drive de CD, tá? Da emulação do drive de CD, ok, pessoal? Nesse tipo de configuração que nós estamos fazendo aqui, elas não vão ser muito úteis não, tá? Somente aqui, no campo EZ7, que vocês vão ter que prestar um pouquinho mais de atenção, porque aqui estão configurações pré-definidas do emulador, ok, pessoal? Aqui temos 4 delas, tá? Podemos até notar aqui que ele já está nos dando até uma pista aqui, ó. É, baixa compatibilidade, temos aqui em parênteses, fast, tá? Se nós clicarmos aqui no botão 7, ele vai nos jogar uma configuração para o emulador um pouco mais rápido, ok? E assim também as demais, tá? Aí aqui, já está listado aqui, ó, standard compatibilidade, alta compatibilidade, é super alta compatibilidade, ok? Então, dependendo do tipo de PC que você estiver usando, aí, você pode até tentar, tá? Uma dessas configurações aqui de alta compatibilidade, só que aí, já está aqui até entre parênteses, ó, lento e super lento, ok? Então aqui, essa parte do emulador não é muito complicada, ela é até simples, tá, pessoal? A gente está configurando, apenas aqui, tá? Na opção Screen, que a gente configurou há pouco, vai ter uma explicaçãozinha aqui acedada, tá, pessoal? Nós vamos clicar aqui em OK para confirmar, tá, as configurações, vamos fechar o emulador e vamos abrir novamente, pessoal. Percebam que nessa nova execução do emulador, ele já apresenta para nós aqui a BIOS que nós selecionamos, ok, pessoal? Muito bem, mas o emulador ainda está em modo janela e ele precisa estar em modo full screen lá para o Maximus Arcade, tá, pessoal? O que nós vamos estar fazendo aqui, pessoal? Vamos clicar no tradicional Alt mais Enter. Feito isso, pessoal, vamos clicar em ESC para fechar o emulador, ok? Agora nós iremos aqui, ó, até o arquivo.ini, tá, pessoal? Do SSF, vamos clicar em editar e vamos procurar aqui, pessoal, o campo screen, tá? Ok. Vamos encontrar aqui, ó, a opção full screen display. Vejam que ele está em zero, desligado. Vamos marcar em 1 para que aquele Alt mais Enter que nós demos aqui no emulador e fechamos com ESC, ele vai se manter agora por padrão e ele vai sempre estar abrindo agora, pessoal, em modo full screen, tá? Salvar aqui, ó. Vamos fechar o arquivo.ini, ok? E vamos executar o emulador agora. Percebam, pessoal, que ele já abriu para nós aí em modo full screen, ok? É isso que a gente precisa ter em mente, tá, para que esteja sendo feito de maneira bem suave o lançamento lá dentro do Maximus Arcade, ok? Podemos, então, fechar aqui, tá? O emulador, clicando em ESC. Bem, pessoal, chegou o momento aqui da gente estar trabalhando, então, com os scripts.bat, ok? O script aqui, emulador.bat, servirá apenas para que nós estejamos integrando o sistema ao Maximus Arcade, tá, pessoal? Já o Launcher SSF, vamos clicar com o direito e em editar. Este aqui, tá, pessoal, é o código, tá? Precontido aí no script, tá certo? Verifiquem aqui, tá, pessoal, no primeiro, na primeira parte do comando, o nome correto aqui, tá? Do SSFloader.exe, ok? Seguido, tá, do nome, tá, do arquivo de jogo com a extensão, .chd, airtodin2, .chd. Note que aqui, tá, pessoal, em vez de espaços, eu utilizei aqui a tecla underline, tá, pra que, dessa forma, esteja escaneando, tá, o jogo um pouco mais rapidamente, ok? É, pessoal, da forma que o comando está aqui, ele servirá apenas, tá, pessoal, para executar o jogo contido na mesma pasta aqui do emulador. Vejam aqui que o jogo está na mesma pasta. muito bem. Para a finalidade aí de melhor organização, pessoal, do seu set de jogos aí, pra que não fique tudo muito poluído aqui, tá, na pasta, você pode fazer o seguinte, eu vou deixar a seguinte dica aí pra vocês, tá, pessoal? Crie uma nova pasta, tá, coloque aqui jogos, ok? Em minúsculo mesmo. Venham aqui, tá, pessoal, no seu script e façam a seguinte alteração. Ela é bem simples de estar fazendo, mas prestem atenção, tá, vai querer tudo certinho aí, ok? Coloquem, tá, pessoal, o nome do jogo mais a extensão dentro de aspas, ok? A seguir, coloque o seguinte parâmetro, tá, pessoal? Porcentagem dupla seguido do comando C e D, tá, pessoal? CD, ok? A seguir aqui, vamos estar fazendo o seguinte, vamos pegar o nome da pastinha que a gente criou aqui, tá, e vamos integrar ela aqui, ó, ao código, tá, colocando uma barra, jogos, ok? Outra barra e o nome do arquivo que nós vamos executar, tá certo, pessoal? É bem simples, tá, essa alteração aí. E aí, a seguir, vamos jogar, ó, o nosso arquivo de jogo dentro da pasta jogos. Muito bem, pessoal. basicamente aqui, pessoal, o parâmetro CD entre as porcentagens, ele lê o caminho completo, tá, até a pasta jogos. Aí, aqui dentro do script, a gente indica a pasta, né, alvo e o nome do arquivo. É bem simples, tá, pessoal? Não tem muito segredo, não, ok? Vamos aqui em arquivo, salvar, e dessa forma aí, a gente não vai estar precisando, né, estar colocando aqui aquele caminho enorme aí, tá, para o nosso jogo aí, ok? Muito bem. E agora vamos aqui, pessoal, ao nosso Launch SSF, podemos renomear até mesmo para que fique bem mais organizado e vamos executar ele aqui para testar as configurações aí, tá certo? E aí, E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, testado o nosso jogo aí, chegou a hora de nós trabalharmos aqui com o chd main, tá pessoal? Primeiramente então vamos lá, descomprimir o conteúdo Vejam que aqui eu criei uma pastinha chamada underline chd, tá? Eu vou estar descomprimindo nessa pastinha pessoal Podemos aqui então excluir o conteúdo Fechar essa pasta aqui e vamos expandir essa outra pasta Para que a gente visualize melhor os arquivos aí, tá pessoal? Temos aqui então o aplicativo chd main E o lançador aqui, tá pessoal? Do processo do aplicativo, ok? Vejam que aqui na pasta eu tenho dois tipos, tá? De arquivos de jogos aí do Sega Saturno Um aqui em arquivo ISO somente, tá? Que é o Dragon Ball Z aqui E o Daytona USA aqui, pessoal Eu tenho o arquivo composto de um arquivo .bin E o artigo .cui, tá? Porque eu coloquei esses dois aqui na pasta Para explicar para vocês, tá pessoal? Vamos aqui abrir o arquivo, tá pessoal? Que lança o processo aqui do conversor E vamos verificar o seguinte aqui nas linhas de comando Veja lá Ele vai estar procurando prioritariamente, pessoal Por arquivos .cui e arquivos .gdi, tá pessoal? Ele vai procurar por todos os arquivos com esta extensão Dentro da pasta onde estiver, tá? Esse arquivo .bat Esse sinal de asterístico aqui Ele simboliza essa função, tá pessoal? Para transformar posteriormente em chd, ok pessoal? Então vamos fechar aqui E é por isso que eu coloquei esses dois tipos, tá? Se nós deixarmos aqui o arquivo de ISO somente Ele não vai estar convertendo para a gente, tá pessoal? Então nós vamos ter que estar procurando Baixar da internet as ISOs aqui, ó Compostas de arquivos .bin e arquivos .cui Basicamente, os arquivos .cui, pessoal Eles servem para direcionar corretamente A execução aqui dos arquivos contidos no .bin, tá? Do jogo, é apenas para isso, tá pessoal? Existem alguns programas que convertem Essas arquivos de ISO aqui Para GDI ou para .bin, tá pessoal? Aí fica por conta de vocês darem uma procurada aí Nesses tipos, tá? De softwares aí, ok pessoal? Aqui nós já vamos estar trabalhando Com os arquivos aí, tá? Compostos já, ok? Então eu vou estar excluindo Este aqui Do nosso set Que serve só para explicação, tá pessoal? E vou estar executando aqui O nosso CHDMAN Lembrando que, pessoal Prioritariamente Para computadores 64 bits, tá? Para computadores com plataforma 32 bits Esse esquema poderá falhar Ok, pessoal? Eu já disse isso aí, tá? Na introdução do vídeo Mas não custa relembrar, tá certo? Para que não sejam frustradas aí, tá pessoal? A tentativa de estar configurando Esse tipo de sistema aí, ok? Vamos executar aqui Pessoal, ele vai estar fazendo O escaneamento e a conversão Bem, pessoal A conversão dos arquivos Vai estar demorando De acordo com o tamanho do seu jogo, ok? Eu vou estar pausando o vídeo aqui, ok? Voltarei quando terminar aí Bem, pessoal Vejam que aqui, então Foi gerado um arquivo em CHD Tá certo? Do jogo aqui Nós podemos estar, então Excluindo Esses outros arquivos aqui, tá? Podemos, porventura Até se quisermos renomear aqui, tá pessoal? E vamos transportá-lo Para a pasta Jogos, tá pessoal? Que nós fizemos a pouco Vamos aqui já Capturar o nome dele, tá? Completo E vamos lá no nosso arquivo De launcher, tá pessoal? E vamos criar um launcher Para esse jogo aqui, ok? Só colar aqui o nome do jogo Arquivo Salvar como Vamos colocar Daytona E o SC Ponto bate, tá pessoal? Salvar, ok Temos aí já, então O launcher Daquele jogo Que a gente acabou De converter, tá pessoal? E só um lembrete, pessoal Lá no Preferences Do Maximus Arcade Iremos indicar As pastas Onde estão os scripts Ponto bate, ok? Como as nossas ROMs aí, tá certo? A seguir aí Nós vamos estar configurando lá Bem, pessoal Já estamos aqui No Preferences Do Maximus Arcade E agora vamos partir Para a parte de inclusão aí, tá? Do nosso sistema No front-end, tá pessoal? Vamos escolher aqui, tá? Sega Saturno E vamos escolher agora O caminho Do nosso emulador, tá pessoal? Vamos estar escolhendo aqui O arquivo Emulador Ponto bate Vamos estar vindo aqui também E escolher a nossa pasta, tá? De ROMs aí, tá pessoal? Que no nosso caso Será a pasta Onde está contido Os scripts do jogo Tá pessoal? Vamos também Selecionar a nossa pasta De imagens E a nossa pasta Dos títulos, tá? Das marquinhas aí Dos jogos, tá bem? Muito bem, pessoal Podem estar colocando aqui Em Hide A opção Window State Venham aqui na opção Scan E Apaguem tudo que tiver aqui Pessoal E coloquem apenas Vem aqui na opção Rescan Of Media Folder Venham aqui na opção Exit E marque a opção Close Adicional Processes Vindo aqui também Em Display Order Vamos Navegar aqui até A entrada do Sega Saturno E adicionar, tá pessoal? Está aqui pra gente Podemos agora então Clicar no botão Close aqui, tá pessoal? Muito bem, pessoal O Frontend já está carregado E vamos verificar Como que ficou aí, tá? Os nossos jogos Lá dentro do Frontend Ok, pessoal? Eu preparei aqui, tá pessoal? Um pequeno set, ok? Com jogos aí No formato CHD Ok? Pra estar exemplificando Pra vocês aí, tá? Vamos estar executando aqui Bem pessoal E podemos notar aí Que o jogo funciona Corretamente Apenas aqui O jogo está um pouco lento Devido a minha captura de tela Porém Já dá pra gente notar aí Que funcionou, tá? O nosso esquema Com esse emulador aqui, pessoal Bem pessoal E esse foi o tutorial aí E esse foi o tutorial aí De SSF Com o Maximus Arcade Ok? Espero que seja de proveito As informações que foram aqui passadas Tá? Só lembrando aí Para vocês atentarem As informações que foram passadas Na introdução do vídeo Ok? Pra estar dando tudo certinho Na configuração de vocês Observarem aí As plataformas E os riscos Que incorrem Na execução De arquivos aí Que nós não sabemos A procedência Ok? Para que esteja ficando Tudo certinho No Maximus Arcade De vocês Ok, pessoal? Bem pessoal No mais aí Espero que tenham sucesso Nas configurações de vocês Ok? Deixe nos comentários aí Perguntas, sugestões Ok? Que eu estarei respondendo Na medida do possível Tá certo? Um forte abraço aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau